Oi pessoal, hoje eu venho trazer pra vocês esse lindo bico. Eu tô fazendo esse tapete aqui, é um tapete de bicicleta. Tem o... aqui tá vendo o guidão da bicicleta, a roda da bicicleta, mas aí eu ainda tô gravando o vídeo, tá? Ainda não tá editado o vídeo do tapete, mas aí eu vim gravar esse bico, olha que lindo que é esse bico desse tapete, gente. Eu tô tirando a amostra, entendeu? Aí eu já resolvi gravar de uma vez pra vocês verem que lindo. Eu procurei no YouTube, mas só tem tipo fotos explicando, então é bem complicado de você aprender. Então, pra quem tá começando, é bem difícil mesmo. Se fosse eu que tivesse começando o crochê, eu não entenderia. Mas como eu já entendo de ponto, aí, mais ou menos, né, que a gente tá sempre aprendendo. Então, eu vi lá e fiz, desmanchei, fiz, desmanchei até dar certo, porque pelas fotos é meio difícil de você fazer. Então, eu vim fazer esse vídeo pra você colocar em... vocês podem usar em qualquer, né, tapete. Depois eu vou mostrar pra vocês, vou fazer o vídeo, já tô fazendo o vídeo desse tapete, tá bom? Então, vamos iniciar. Um lado do tapete, eu fiz ponto cheio. O outro lado, eu vou fazer esse barrado ali, esse bico ali, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, na ponta do tapete. Só virar um pouquinho. Então, aqui, ó, tá vendo? É, finalizei um lado, né? Um lado eu tô fazendo reto e outro lado eu tô fazendo esse bico, dos dois lados. Em cima e embaixo. Então, eu vou fazer aqui, dois pontos altos. Eu vou preencher o quadrinho, tá? São quatro pontos altos, né? Ó, aqui tá, ó, os quatro. Peraí, o que eu tenho que deixar? É, só um momentinho que eu vou desmanchar, que eu fiz errado aqui. Mas, isso aqui não é do bico ainda, tá? Só, só tô fazendo aqui, a curva aqui do tapete. Ó, opa. Fazendo aqui a curva do tapetinho. Onde eu vou fazer aqui dentro, dois pontos altos. Ó, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo bloquinho, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Ó, então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou virar o trabalho, ó, e vou prender aqui no último ponto, ó. No primeiro, né, quer dizer que nós começamos. Vou fazer aqui um ponto alto. Tá vendo? Vou fazer mais três correntes. Viro o trabalho novamente. Ó, e vou fazer dentro dessa argolinha, é... Dez pontos altos, tá? Dez pontos altos com essas três correntinhas. Então, já tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto, ó, aqui no próximo ponto alto, ó. Esse primeiro fica meio esquisito. Parece que ele fica meio babadado, mas não liga não, tá? Quando a gente voltar, vamos lá e voltar, aí ele vai ficar direitinho. Agora aqui, eu vou fazer novamente, ó. Vou fazer esses sete pontos altos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Na realidade, são dois quadrinhos preenchidos, tá bom? Agora, eu vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Ó, vou virar o trabalho. E aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Vou pular, ó, vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Novamente. Um, dois. No terceiro ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, veja como vai ficando, ó. Tá? Agora, eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou aqui, na quarta correntinha, fazer um picô. Faço um ponto baixo. Viro o trabalho novamente. Nesse ponto alto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos vir aqui pra dentro. E vamos fazer dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos altos. Agora, veja como que ficou legal, tá vendo? Olha. Olha aqui como que ficou. Esse aqui, quando a gente tinha feito só ele, tava esquisito. Agora, ficou muito legal. Olha só. Tá vendo? Agora, novamente, nós fizemos os dez pontos altos, né? Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Agora, nós vamos aqui, ó. Dos dez pontos altos, nós vamos aqui, ó. No próximo ponto alto. Veja que a gente fez os sete pontos altos aqui. Ó. Agora, a gente vai aqui no próximo ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Vamos, novamente, ó. Vai ficar assim. Novamente, fazer os dois quadradinhos de ponto alto. Que soma sete pontos altos. Ó. Em cima do ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Que são dois quadradinhos que a gente vai, que a gente preencheu de ponto alto. Agora, novamente, vamos fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou virar o trabalho, ó. E vou fazer, em cima, aqui, do primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes. Ó. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Pular. E um, dois. No terceiro, mais um ponto alto. Agora, aqui, veja como que ficou. Ó. Tá vendo? Ó. Agora, aqui, eu vou fazer sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou virar o trabalho novamente, ó. E vou fazer aqui em cima do desse ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Desse ponto alto, um ponto alto. Ficou assim, ó. Viu? Agora, nós vamos fazer os dez pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui em cima, ó. Tá vendo a agulha? Ó. Aqui em cima, vamos fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto. Então, ficou assim, ó. E olha que legal que vai ficando os pontos. Olha. Você olhando assim, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ó. Vai ficando a coisa mais linda, gente. Muito lindo mesmo. Agora, a mesma coisa. Vamos preencher os dois quadradinhos. De pontos altos. Que forma sete pontos altos. São dois quadradinhos vazios, ó. Tá vendo? Esses dois que a gente fez sete pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos virar o trabalho, ó. E aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer o ponto alto. Duas correntes. Pula um, dois. No terceiro, faz um ponto alto. Duas correntes. Pula um, dois. No terceiro, mais um ponto alto. E veja como ficou. Agora, vamos fazer mais sete pontos altos. Quatro, cinco, seis. Pontos altos, não. Correntinha, desculpa. Na quarta correntinha, vamos fazer o ponto baixo. Vamos voltar novamente o trabalho. Virar novamente o trabalho em cima do ponto alto aqui. Do primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, veja como que ficou. Tá vendo? Olha. Agora, nós vamos dentro aqui da correntinha, ó. Fazer os dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto alto no próximo ponto alto, ó. Aqui. E olha como que ficou. Tá vendo? Ó, vai ficando assim. Agora, nós vamos novamente fazer os sete pontos altos, que é preenchendo os dois quadrinhos vazios aqui. Preenchendo os dois quadrinhos, contam sete pontos altos, tá? Ó, veja que eu fiz dois quadrinhos só, tá vendo? Esses dois aqui em cima, ó. Forma sete quadrinhos. Agora, as oito correntes. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Vira o trabalho. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntes. Vou contar um, dois. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes. Desculpa. Um, dois. No terceiro, mais um ponto alto. Olha como que ficou novamente. Agora, a gente vai só repetindo, tá, gente? Agora, vamos fazer sete correntes. Quatro, cinco, seis, sete. Na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vira o trabalho novamente. Faz um ponto alto em cima, ó, do primeiro ponto alto, ó. E agora, nós vamos fazer aqui dentro, dez pontos altos. Não sei se vocês já entenderam, mas eu vou fazer mais um pouquinho pra vocês, porque isso é meio complicado, que vai e volta, vai e volta, então, vou repetir mais vezes pra não ter dúvida. E esse ponto aqui, a gente pode usar ele em tapetes, em caminho de mesa, fica lindo. Olha só, tá vendo? Olha que lindo que fica. Fazer um caminho de mesa. Dois, quatro, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Nós vamos novamente lá no próximo, ó. Próximo ponto alto. Tá vendo, ó? Esse ponto alto aqui, a gente não faz, porque a gente já fez esses pontos altos. Então, agora, a gente vai no próximo ponto alto. Que vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora, eu vou preencher novamente os dois quadrinhos vazios, que são sete pontos altos. É muito fácil. Eu quebrei muita cabeça, porque o vídeo que a moça fez, nem tem ela fazendo, só tem, tipo, as fotos explicando, entendeu? Mas é muito difícil, porque é muito vai e volta. Se você não tiver uma pessoa explicando, falando, é difícil, entendeu? Agora, fiz os sete pontos altos, vou fazer novamente as oito correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Viro o meu trabalho, ó. E aqui, no primeiro ponto alto aqui, ó, tá vendo? Vou fazer o ponto alto. Duas correntes, vou pular um, dois, três, faço um ponto alto. Duas correntes, um, dois, três, faço um ponto alto. Olha como ficou, tá? Agora, eu vou fazer sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer um ponto baixo na quarta correntinha. Ó. E vou virar novamente o trabalho. Vou fazer um ponto alto nesse ponto alto. Veja só. Agora, aqui, eu vou fazer novamente os dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó. Vou na próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E aí, pessoal, é assim mesmo, tá? Essa mesma repetição que a gente vai fazer por toda a base do tapete, tá? Até chegar aqui no canto. Chegando no canto, eu volto a explicar pra vocês como eu faço o canto, tá? Mas, eu acho que deu pra vocês entenderem, não deu? Quer que eu faça mais uma vez? Vou fazer mais uma vez, então. Então, vamos lá, ó. Vou preencher esses dois quadrinhos vazios com sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Peraí. Quatro. Sete. Não, gente. É oito pontos altos, tá? Eu tô falando sete, mas é oito, porque são dois quadrinhos vazios. Ó. Agora aqui eu me dei conta. Não. Ah, não. É sete. É porque aqui eu fiz quatro. São sete mesmo. Desculpa, gente. Até aí, eu tô embananada aqui. Que eu fiz quatro pontos altos no mesmo lugar e fiquei em dúvida agora. Mas, é sete pontos altos mesmo, tá? Pode continuar com sete pontos altos. Desculpa a dúvida aí. Deixei vocês em dúvida, tá? Fiz os sete pontos altos. Vou fazer novamente oito correntes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Vou virar o trabalho. No primeiro ponto alto dos sete pontos altos aqui, ó. Primeiro que nós fizemos. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer duas correntes. E vou contar aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui eu vou contar um, dois. No terceiro eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Novamente. Vou contar um, dois. No terceiro, um ponto alto. Então, como eu disse, vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer sete correntes. Quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Na quarta correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho novamente. Pra gente voltar trabalhando, ó. Nesse ponto alto seguinte. Da frente. Faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Agora, aqui dentro eu vou fazer os dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Olha só. Agora, eu já vou fazer o ponto alto no próximo ponto alto. Porque aqui, ó. Nós já temos o ponto alto aqui. Então, nós vamos fazer nesse aqui, ó. Um ponto alto aqui. E a gente vai seguir fazendo esses sete pontos altos. E é assim, pessoal. Não tem dúvida, tá? É só assim que faz. E repetindo a mesma coisa, ó. Vai pra frente, vem pra trás. Vai pra frente, vem pra trás. Ó. Essa mesma repetição que a gente vai fazer até lá no canto. Tô quase chegando no canto. Tá? Chegando no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Ó. Cheguei aqui no final, tá? É. Ficou uma carreira vazia. Então, aqui já vai começar a fazer o canto, tá? Ó. Que eu vou fazer. Dois. Ó. E aqui em cima, um ponto alto. E aqui nós vamos fazer mais um ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Ó. Agora, nós vamos dobrar aqui, ó. Por quê? Eu vou fazer essa carreira do lado só ponto cheio, tá? Mas se você fosse fazer continuando... Ó. Se você fosse fazer continuando, era só fazer, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Era só fazer isso aqui, tá vendo? E continuar o tapete. Mas só que eu não vou fazer. Eu vou dar a volta só com ponto cheio, ó. Tipo esse outro lado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O outro lado que eu fiz... Ficou assim, ó. Só ponto cheio. Então, esse lado vai ficar esses pontos, né? Esse outro lado, um ponto. Também o bico. E nas beiradas dos lados vai ficar esse ponto aqui, tá bom? Por isso que eu não vou continuar... Quero dizer isso. Por isso que eu não vou continuar fazendo esse bico do lado aqui. Do lado eu vou fazer só o ponto alto, tá bom? Então, aí você pode fazer a sua peça normal. Vai ficar esse buraquinho aqui e continua normalmente isso aqui. Porém, do lado, né? Que você vai continuar o trabalho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse bico. Ah, lembrando que eu não falei. Eu tô usando aqui o barbanjo da Euro Roma, tá? Número 6. Ok? E agulha 3.5, tá bom? Mas eu vou fazer esse tapete, a videoaula dele completo. Tapete de bicicleta. Tem uma bicicleta nele. Tá bom? Então, beijo. Ah, não esquece de deixar o seu joinha aqui abaixo do vídeo, tá? Se inscreve, gente. Vamos se inscrever. E não só se inscrever, ativar o sino. Você ativando o sino, você passa a receber todos os vídeos postados aqui no canal, tá bom? Então, e lembrando também, saindo daqui, acabando o vídeo, vamos lá pro outro nosso canal de receitas. Vamos lá também se inscrever, tá? E curtir, deixar o joinha, tá bom? Beijo! 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 Beijo!